Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar 10 cabelos limited grátis aqui no Roblox E já pode comemorar porque vai ter cabelo feminino e masculino Sim pessoal, eu tô muito animada pra fazer esse vídeo pra vocês Mas antes de aproveitar e se inscrever, deixar o like, estamos com uns 200 mil inscritos E o desafio de hoje é comentar a palavra pizza aí nos comentários Todo mundo comenta essa palavra, vou tá dando coraçãozinho O primeiro jogo pessoal se chama Dance for You GC Esse jogo daqui Lembrando que todos os jogos vão tá na descrição do vídeo Então pessoal, já entrei aqui dentro do mapa E assim que você entrar, você vai ver que tem essa partezinha do GC Store Assim que você clicar, você consegue tá vendo todos os itens que a gente pode tá pegando dentro desse mapa Lembrando pessoal, direto tá saindo itens novos Inclusive tá pra sair novos cabelos grátis nesse jogo Então fiquem de olho pra assim que sair você não perder E aqui pessoal, você consegue tá vendo quantos de troféus você precisa pra tá pegando cada um dos itens Atualmente estão disponíveis esses dois cabelos Inclusive tinha esse aqui, olha, que infelizmente acabou porque ele tava super baratinho Então ele acabou muito rápido Mas a gente além desses cabelos tem outros itens como esse sapatinho que é muito fofo E aqui você precisa ver a quantidade de vitórias que você precisa pra você tá conquistando aqui em cima E pra você conquistar essas vitórias é bem fácil É só você clicar nessa opção que já tá com a setinha do Dance Que você vai começar a fazer uma dancinha muito top Olha só que linda E se você reparar, ali em cima tá escrito Dance Timer Isso significa que conforme o tempo for passando Você vai ficar aqui dançando durante 20 minutos E quando finalizar os 20 minutos você vai tá ganhando 5 mil troféus, pessoal E aí você vai ficar aqui dançando até você conseguir mais timers Mas pra você conseguir acelerar esse processo Primeiramente a gente tem esses circulozinhos aqui, olha Que ficam aparecendo na tela Que você pode tá coletando pra conseguir mais pontos de troféus Tem a opção das Daily, que é essa opção aqui Que todos os dias que você entrar dentro do mapa você consegue tá coletando uma delas No meu caso agora eu vou tá coletando aqui várias moedinhas, tá? E no sétimo dia eu consigo tá pegando os patches Falando em patch, você pode ter um patch nesse estilo igualzinho ao meu Pra isso você pode tá aqui ó, vindo na opção de abrir os ovos E escolher uma dessas pra tá pegando Obviamente conforme você for pegar vai ter patches melhores e tudo mais E esses patches ajudam a diminuir o tempo, tá vendo? Olha, menos um segundo Significa que agora o meu tempo vai diminuir um segundo É pouco, mas no final faz uma diferença muito grande Além disso tem essa opção dos códigos Se você seguir essa LilyPonsters aqui lá no Twitter Você consegue tá vendo alguns códigos lá que ela deixou disponível, pessoal E além de tudo isso a gente também tem a opção da roleta Que a cada cinco minutinhos você consegue uma rodada nessa roleta E você pode tá ganhando troféus, itens e até mesmo dinheirinhos Que vão te ajudar a melhorar aqui dentro do mapa E agora pessoal é só eu ficar aqui esperando fazendo a minha dancinha Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah não, mas peraí Ainda bem que encontrei esse app super top Eu tô falando, é claro, da Yusine Aqui dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusine Kids, Yusine Sport, canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o Yusine Link na descrição e no primeiro comentário fixado Então pessoal, ainda nesse jogo do Dance for o GC Vão estar liberando um novo cabelo limited grátis Eu não tenho a data específica de quando será o seu lançamento Mas ele vai ser lançado aí provavelmente nas próximas semanas Mas a gente vai agora estar conferindo o cabelo Que é esse daqui pessoal Olhem só que bonitinho Tem também ele em outras cores Como por exemplo na cor rosa Que ficou muito fofo E também na cor preta Eu não sei se as três vão estar lançando Mas acredito que uma delas vai estar lançando aqui dentro do mapa Então fiquem de olho que nas próximas semanas Talvez já esteja liberando um desses cabelos O próximo jogo se chama Hat for You GC Esse jogo daqui Pessoal, já entrei dentro do mapa E bom, se você reparar aqui tem a opção do GC Quest, tá bom? Pra você tá conseguindo pegar o cabelo Você precisa ficar 180 minutos dentro do jogo Tá quebrando 15 mil ovinhos E tá quebrando ali 20 ovinhos Na verdade você tá rodando 20 roletinhas, né? Que seria essa daqui Mas vamos lá Primeiramente o tempo, né? Não tem muito o que fazer Só você ficar aqui dentro do mapa Pra você tá quebrando os 15 mil ovinhos Você vai vir nessa parte aqui, ó E vai ter essa parte aqui com esse cabelo E essa espadinha É só você clicar aqui no 1, no 3 ou 5 Mas acho que você tem que pagar, tá vendo? Olha, pra você conseguir vir Então você vai clicar sempre no 1 Vai tá abrindo aqui um baú E você vai ter que ficar abrindo Até, ó, chegar nesse número de 15 mil, tá? Então eu vou ficar aqui abrindo Olha, já subiu pra 4 e tal E eu vou quebrar até chegar no 15 mil E aqui a gente também tem que rodar a roleta A roleta é essa daqui, ó Spin to the wheel E aqui, pessoal Depois de um tempo que você fica dentro do mapa Você vai conseguir tá rodando essa roleta E esse daqui é o cabelo que você pode tá ganhando no mapa Eu achei ele muito bonitinho, pessoal O próximo jogo se chama UGC Don't Move Esse jogo daqui Bom, pessoal Já entrei aqui dentro do mapa E aqui a gente clica na opção do Get UGC Here Que vamos tá conferindo os itens que estão disponíveis Atualmente a gente tem ao total de 4 cabelos Esse daqui preto com rosa Esse daqui rosa com azul Esse daqui azul com rosa E esse daqui que é metade rosa e metade azul E além desses cabelos A gente também tem esse item super fofo Que é um porquinho Muito bonitinho, não é mesmo? E se você reparar Cada um desses Tem que ter uma quantidade ali de timer Tá vendo? 7, 7, 7 Tem esse também que é o mesmo valor Esse que é 8, 8, 8 Esse também que é 8, 8 E esse aqui que é 1 milhão e 300 Bom, pra você tá conseguindo esses pontos Basicamente As pessoas do server Junto com você, é claro Precisam ficar paradinhas Tá vendo que tá todo mundo aqui paradinho? Então Esse é o objetivo do jogo Aqui em cima, olha Vai ficar descendo esse timer Conforme o timer vai descendo Ele vai ter que descer até chegar no zero Pra tá chegando aqui, olha Nesse prêmio Que é 1 vitória e 20 mil pontos Só que sempre tem alguns engraçadinhos Que ficam aqui atrapalhando a gameplay dos outros Né? Pra ganhar os itens Então eles criaram essa personal timer Que se zerar, pessoal Você ganha 5 mil pontos Só que a diferença dessa pra essa É que essa daqui É só o tempo que você sozinho fica parado E esse é o que todo mundo do server fica parado Então essa é a vantagem Mas pra você tá conseguindo ir mais rápido ainda Você consegue tá utilizando de alguns Algumas coisinhas aqui Que o jogo mesmo te dá Como por exemplo esses círculos Que eu ganho 166 pontos Então toda hora fica aparecendo E eles são bons Porque eles te ajudam a aumentar a quantidade de pontos Tem também a opção das dailies Todo dia que você entrar dentro do mapa Você vai tá ganhando um deles Então olha Já ganhei esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui E agora eu vou tá pegando do dia 7 Pronto Consegui um pet Falando nos pets A gente consegue tá vindo aqui Em open the eggs Aqui E a gente pode escolher um desses ovinhos Pra tá comprando Tá? Com essa quantidade aqui de vitórias Que eu posso tá pegando um desses pets Aqui, tá bom? E esses pets Eles te dão mais pontos Tá bom? Por segundo Então esse e esse Dão 75 de segundo Pra tá equipando o pet A gente vem aqui em equipar E eu vou tá obviamente equipando os melhores Que no caso são Que no caso são esses dois amarelinhos Prontinho Agora eu consegui já equipar esses dois Eles vão ir bem mais rápido E além disso A gente tem os códigos, tá? Um código que eu sempre gosto de mostrar aqui pra vocês É o código trolls Mas olha Eu já tenho Mas se você quiser Mas se você quiser tá usando Você também pode tá usando E aqui em cima Você consegue também tá vendo agora Que eles colocaram A quantidade de vitórias E a quantidade de timers Que você tem Então você fica de olho ali Na quantidade de vitórias E de timer Pra você ver Quanto precisa Pra tá pegando aqui Os cabelinhos Que você quer Ok? E aqui estão Alguns dos cabelos Que você pode tá ganhando Dentro deste mapa Posso confessar Que esse daqui É o meu favorito Dá pra fazer vários looks Muito fofinhos com ele O próximo jogo se chama Apple difficulty chart up Esse jogo daqui Pessoal Já entrei aqui dentro do mapa E aqui a gente já consegue ver O Frio GC Tem poucos estoques Mas fiquem tranquilos Que ele Esse tem um pouquinho chatinho de pegar A parte mais fácil É a parte das horas Que eu até já completei Você precisa ficar 3.600 segundos Dentro do mapa E essa parte até aqui é de boa E realmente você vai ver Que a hora nem vai passar Porque o difícil mesmo É você chegar no level 90 Eu tô no 76 E essa fase pra mim Fica muito difícil Mas só pra vocês entenderem Pessoal Aqui tá o game E ele é um jogo Extremamente assim No início Bem tranquilinho E tal E chega alguma fase Específica Que ela fica muito difícil Mas do nada Ela volta a ficar fácil Eu não sei o porquê Que esse jogo é assim Pessoal É só pra gente passar um pouquinho Sem raiva, tá? Mas em geral Eu não achei o jogo Tão complexo, tá? Eu acho que ele é até divertido Pelo menos pra quem gosta de hobby Se você não gosta de hobby É bom nem tentar Vai pegar os outros cabelos Que eu mostrei no vídeo Então pessoal Esse daqui é o cabelo Que você pode estar ganhando no mapa Ele é muito fofinho Não é mesmo? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Se vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau